Os casamentos mais duradouros são de casais gays e eu vou te provar. Neyla Torraca e Di Botelho Juntos há quase 30 anos, o casal de atores se tornou um exemplo de relação a ser seguido. Daniela Mercury e Malu Versosa A cantora e a jornalista estão casadas há 11 anos e têm três filhas adotivas. Esta é uma forma de relacionamento que deveria ser adotada como modelo, principalmente por casais héteros. Marco Namini e Fernando Libonacci Pra Tristeza dos Invejosos, o ator e o produtor estão juntos há 36 anos. O casal tem uma união estável baseada na confiança e no respeito. Fernanda Gentil e Priscila Montando Juntas há 8 anos, a apresentadora e a jornalista não têm vergonha de ser feliz. O casal se tornou um exemplo de coragem e autenticidade. Nanda Costa e Lan Lan A atriz e a musicista estão comemorando 10 anos de um belo relacionamento. Elas são mães de Kim e Thie, gêmeas de 2 anos de idade. Uma família linda, não é mesmo?